Voltando pra falar de futebol, já está conosco o Caio Leone, boa noite Caio. Boa noite Pablo, boa noite a você, ligado e conectado no Aratu, 18ª rodada pra esquecer. Vou começar falando do Vitória. De volta à zona do rebaixamento, o Rubro Negro precisa dos 3 pontos no Barradão contra o Flamengo para afastar a sequência negativa. 5 derrotas nas últimas 6 partidas. Pior defesa de toda a competição com 30 gols. O Vitória é também o time que mais perdeu, 11 vezes. Não bastasse tantos números negativos, com os 3 pontos do Corinthians em cima do Bahia, o Leão voltou à zona de rebaixamento. Acho que o principal não estar nos 14 na 38ª rodada. Essa é a nossa competição, é a permanência, é a luta. Nós vamos seguir lutando, vamos seguir trabalhando. Na próxima quarta-feira, o time de Thiago Carpini encara o 3º colocado Flamengo no Barradão. Além de vencer para deixar a degola, o Colossal precisa quebrar um tabu de 10 anos sem vencer os cariocas aqui em Salvador. E esse resultado deixou cicatrizes. Após pressão pelos péssimos resultados do Vitória na Série A, o diretor de futebol Ítalo Rodrigues pediu demissão do clube. Ítalo chegou ao Leão em março de 2023 e foi peça importante nos títulos da Série B do ano passado e baiano desse ano. O nome de Rodrigo Pastana é o mais cotado para assumir o cargo. Ainda sobre o Leão. Dois jogadores foram apresentados pelo Mirassol. Esse que o torcedor rubro-negro conhece bem. Léo Gamalho e Rodrigo Andrade vão atuar na equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é hora de falar do Bahia. Derrota para times debaixo da tabela e rendimento a quem ligam alerta no sexto colocado, Tricolor. A equipe que sequer havia perdido em casa nesse ano foi derrotada duas vezes em sequência dentro da Arena Fontenova. Resultados negativos contra Cuiabá e Corinthians. Dois times que brigam na parte debaixo da tabela. O Bahia está ressuscitando um morto lá embaixo, o morto está ressuscitando um cara, tirando túmulo. O que será que tem acontecido com esse Bahia? Antes vibrante e dinâmico, nos últimos jogos virou um time lento e previsível. Eu acho que não é previsível. É que, logicamente, eu entendo. Quando não faz o gol, quando não ganha o jogo, é natural que a gente tente encontrar mais coisas do que o normal. Nós perdemos esses dois jogos e a responsabilidade é toda minha. Rogério Senna também saiu em defesa do Meia Cauli. O Bahia vaiado pela torcida quando saiu de campo, substituído. O Cauli continua sendo importante. Será importante até o fim da temporada para a gente. Realmente, eu acho que ele fez um jogo abaixo do normal hoje. O Bahia agora volta a campo nesta quarta, dessa vez fora de Salvador, quando encara o Atlético Goianiense em Goiânia pela última rodada do primeiro turno. Atlético Goianiense que não vence a nove partidas. Nas últimas cinco, perdeu as cinco. Tem que se recuperar, Bahia. Tomara que o Bahia não reabilite mais um defunto. Vamos lá. Tchau, tchau.